Bom, então é igual eu te falei, né? Manobrei no pátio e essa fala que eu falei pro senhor, né? Fala no freio do veículo. Tá, eu faço o que agora? Ligo o veículo, senhor. Ligo o veículo, vamos lá. Pronto, o barulhão lascado. Deixa eu tirar o barulho. É, o senhor pode baixar o terceiro eixo? Vamos baixar. Ah, tá, baixar o terceiro eixo. Novidade, né? Vamos ver aqui. Peraí, eu apertei errado. Tá baixando, tá cheando lá. Ficou a luz verde. Pronto. Deixa eu ver, tá quase concluído. Estralou o relé e concluiu. Baixa. Baixou, baixou. Baixei. Peraí um pouquinho, deixa eu tirar o ESC de novo aqui. Como é que faz o quê? Desliga a chave? Tu tá me ouvindo? Não, não desliga o veículo. Desliga o veículo. Não, não desliga. Ah, tá. Peraí. É porque ele tá falando baixo, então. Liguei de novo, liguei de novo. Tá bom. Tirou o barulho de novo. Baixei o eixo, o motor tá ligado. Eu tô num pátio legal aqui, dá pra manobrar. Estranho. Eu fiz a viagem toda, não deu problema. Fiz carregado e fiz vazio. Agora eu vim carregar aqui em Santa Catarina. Mandaram aguardar num posto aqui. Aconteceu isso. Fiz carregado. Fiz carregado. Fiz carregado. Fiz carregado. Fiz carregado. Fiz carregado.